olá a paz do senhor, paz senhor povo de deus paz senhor pastor lalana paz senhor gente estamos aqui na alemanha viemos num mercadinho índio do indiano estamos aqui viemos aqui nesse lugar ali atrás é um lugar onde tem pessoas que se estão estão se drogando e eu vou girar a câmera como se faz tá vendo